Homem é preso suspeito de furtar o que rapaz? Um corrimão de um estabelecimento e foi vendendo um ferro velho. Foi aqui na capital isso, quem vai contar os detalhes é o repórter Marcos Couto. Vai lá Marcão, bronca na tela. Foi no bairro São Zumão que essa guarnição aqui da polícia militar faz parte da cavalaria, conseguiu prender um homem suspeito de furtar um corrimão, exatamente isso. Fomos solicitados por populares que tinham detido um elemento que teria subtraído um corrimão de um comércio. E indagamos o cidadão e com isso ele nos relatou que teria subtraído realmente o corrimão do comércio e teria vendido na própria madrugada a um cara de um ferro velho. Contudo fizemos a condução dos dois para a delegacia para que fossem tomadas as medidas necessárias. Contando com isso com a ajuda do sargento Zileno e o subtenente Gonzaga. Quer dizer que a cavalaria é em ação? Sempre. Quer dizer que ele disse o que mais? Referente ao preço, vendeu por quanto, a quem? O que chamou a atenção é que ele roubou por volta da 1h30 da manhã e minutos depois ele conseguiu vender, ou seja, parecia que o ferro velho já estava à espera do produto furtado. E ele disse que vendeu por 30 reais. E o ferro velho fica onde? É bem próximo aqui do César, na rua Jornalista, Jornal do Bonfim, desculpa, Jornal do Bonfim. Um prejuízo de aproximadamente de quanto? Segundo, a vítima custou 500 reais o corrimão. Agora o homem preso e o comprador? Os dois estão presos à disposição da justiça. Foram conduzidos os dois à delegacia. Quais são? Cossel 01, cavalaria. Comandada? Sargento Gomes e o sargento Gileno. E quando o fato acontece, a notícia aparece. Coimar de Jeová Luiz, apoio de Cristiano Souza, repórter Marcos Couto. Música Música Obrigado.